Cinco conselhos que eu quero te dar pra você que é solteiro ou solteira e segue o judaísmo. Bom, relação sexual antes do casamento, ficar ou namorar, recato e aconselhamento. Se bora pra você entender direitinho como é que funciona um solteirão ou uma solteirona de acordo com nossa Torá Sagrada. A relação sexual, ela é proibida antes do casamento. A grande verdade é que a relação sexual é uma das formas de firmar um casamento. Obviamente que se uma pessoa já teve relação sexual com o ficante ou namorado, mesmo não tendo sido nada correto, ele não firmou um casamento porque não tinha o intuito. Mas quando a pessoa escolhe alguém correto pra sua vida, uma das formas é a refeição festiva e a relação sexual em si. Isso para judeus e isso também para não judeus. A questão de ficar ou namorar. Bom, ficar e namorar para judeus é proibido, assim como também de forma geral é proibida para não judeus. Qual a diferença? A diferença é que para judeus existe uma proibição de tocar homem numa mulher e mulher num homem, a não ser que sejam as principais pessoas da família. Para o não judeu não existe a proibição de tocar, logo também não existe diretamente uma proibição de um beijo, por exemplo. Mas a partir do momento que isso puxa um outro ato, romance, a sensualidade, a sexualidade, uma coisa puxa a outra, é errado eticamente. Então para o não judeu não é proibição da Torá. tocar ou ficar, mas não é ético, não é correto, não é o caminho certo. Agora, namorar para um não judeu, que quer fazer isso de forma séria e respeitosa, é permitido. Para o judeu, como existem muitas leis que facilmente vão confundir entre namoro e casamento, a Torá já nos conduz diretamente para o casamento. Como funciona esse conhecimento entre um homem e uma mulher? Através de um aconselhamento de um rabino. Existe uma coisa em hebraico chamada Shadchan, ou se é mulher, Shadchanit. Um rabino, ou uma esposa de rabino, ou alguém que tenha a base boa de Torá, que conduza o conhecimento e a aproximação de um homem e de uma mulher, onde não é que ele vai ficar interferindo, ele vai ficar segurando uma vela durante um jantar romântico, e sim que ele vai ajudar a aconselhar sobre as leis, o que é melhor falar nas primeiras vezes que eles se encontram, e depois normalmente vão sair para ver um cinema, vamos ver o pôr do sol, vamos ter um jantar bonito e romântico, e aí a coisa vai se aproximando e vão começando a ter leis. Como eu peço em casamento, o noivado, como eu faço de forma recatada, como eu posso fazer para nunca expor a mulher algo que ela vai sentir mal, como por exemplo não ficar em um ambiente trancado, homem e mulher, sempre ter alguém, ou num local público, ou num restaurante, e por aí vai. Para tudo isso, precisamos manter o recato. O recato do homem, de forma geral, é um pouco mais simples. Homens têm menos curvas, a sensualidade do homem é muito menos sobre curvas, por mais que ainda assim exista, do que a mulher. O recato do homem é ele ter uma camisa que principalmente chegue próximo ao cotovelo, não obrigatoriamente precisa passar do cotovelo. Se ele usar uma bermuda até o joelho, uma calça, excelente. É permitido usar chinelo, é permitido usar tênis. Para a mulher, que as leis são mais detalhistas. É importante que a mulher, aqui a roupa da parte de cima, a camisa, esteja cobrindo até o famoso ossinho, que fica abaixo do pescoço. Também é importante que a camisa passe três quartos a partir do cotovelo para frente, ou seja, depois do cotovelo, mais ou menos meio ou um palmo, dependendo da mão da pessoa. Saia, obviamente, que vá até abaixo do joelho, fazendo com que quando a mulher sente, esteja cobrindo por completo o joelho. E não em pé cobrindo o joelho, porque sentando muitas vezes acaba dando para ver tudo e aí acaba sendo pior até do que uma calça. É importante também que a mulher não use roupas que sejam super apertadas e fiquem marcando ou deixando transparente, porque isso sensualiza antes da hora e acaba seguindo um caminho que a gente não quer. A grande verdade é que uma mulher sábia, ela vai colocar um homem, vai elevar um homem para ela mesmo, através de assuntos elevados, através de questões sábias. A sabedoria dela, o recato dela, a doçura dela, a inteligência, o nível de aconselhamento, de comunicação e de papo, e não pelo tamanho do decote ou pela forma que ela cruza as pernas e me sensualizou, porque isso poderia acontecer entre qualquer homem e mulher. E casamento não é entre qualquer pessoa, é entre almas gêmeas, entre pessoas que foram decretadas nos céus e que estejam juntas. Por mais que esses cinco conceitos matam muitas dúvidas, eu quero saber de você aqui no chat quais são as suas dúvidas e curiosidades que você gostaria de saber para solteiros e para pessoas no judaísmo antes do casamento. Aproveito para conhecer alguém da forma correta e que a Shem te abençoe muito. Aproveito para conhecer alguém da forma correta e que a Shem te abençoe muito.